O exercício aqui do DF. Passar a palavra então para a nossa governadora, Celina Leão. Obrigada, ministro Padilha. É um dia de luto na história da democracia para todos nós. Para nós, aqui no Distrito Federal, muito mais grave, porque a responsabilidade recai sob os nossos ombros. Quero inicialmente saudar o presidente da República, o nosso presidente Lula. Quero saudar a nossa ministra Rosa Weber. No nome dela, saudar todos os nossos ministros do Supremo. Quero saudar o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira. E no nome dele, saudar todo o Congresso Federal, o veneziano também, que é que representa o senador Eduardo Pacheco. E eu acho que é importante, na minha fala de hoje, senhoras e senhores governadores, e saudar todos os governadores, como ex-coordenadora da bancada feminina, a senadora, a governadora Fátima, saudar todos os governadores. Acho que é importante, até para nivelar as informações do que aconteceu, primeiro reafirmar o governador eleito aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, é um democrata, é um homem que exerceu a presidência da ordem, sabe o que significa o ataque aos poderes da República. Então, preciso de trazer esse posicionamento do nosso governador, que foi internamente afastado, mas que, por infelicidade, recebeu várias informações equivocadas durante todo o momento da crise. E eu tive a oportunidade de falar com ele e de acompanhar um pouco mais de perto através do ministro Padilha, tive com o ministro Flávio Dino, no qual parabenizo também, e não saí do Ministério da Justiça até que todos os poderes tivessem minimamente controlados. Nós tínhamos ameaças de bomba, ameaças de incêndio, e naquela tentativa junto com o ministro Padilha, e por determinação também do governador, tentamos até o último momento. Mas a realidade é que todas as informações que foram repassadas ao próprio governador partiram de forma equivocada. Eu acho que no bojo do inquérito isso vai ficar bem claro, e as pessoas serão punidas, e nós temos certeza que não tem a participação do governador Ibanez, eu quero deixar esse registro. Mas mais importante do que isso é reafirmar que o governo do Distrito Federal é um governo que realmente coaduna com a democracia. Eu tenho quatro mandatos. Ontem, presidente, ao assistir as cenas do plenário, onde convivi quatro anos, juntamente com outros que fazem parte até aqui conosco, é realmente muito doloroso. Para nós que participamos da democracia, e eu acho que a gravidade do gesto de ontem é tão grande que hoje se faz uma reunião com todos os governadores do Brasil. Com todos os governadores do Brasil, reafirmando que a democracia não irá tolerar esse tipo de comportamento. Nós estamos aqui com 1.500 pessoas presas aqui no Distrito Federal. Tenho conversado com o ministro Padilha, desde organizar alimentações, equipe de saúde e outras providências. Também com o interino, também na nossa segurança pública, que foi já designado. Conversamos também durante o dia. E por parte do governo do Distrito Federal, hoje já criamos um gabinete de ordem pública, onde nós fizemos o convite para todos os poderes participarem. Estou encaminhando ao STJ, ao STF, à Câmara Federal, ao Senado Federal, para que vocês possam acompanhar um pouco mais de perto todas as ações que nós estamos tomando, e já tomamos várias hoje, durante o dia de hoje. E que o governo do Distrito Federal não irá tolerar, na capital federal, vandalismos e atos terroristas, como o que aconteceu ontem. E a reafirmação dos líderes, independente de serem de qualquer ideologia política, de reforçarem que realmente repudiam esse tipo de comportamento, é o que pode realmente pacificar o Brasil. E aí, presidente Arthur, eu quero lhe parabenizar pela fala de hoje no Colégio de Líderes, aonde chamou todos os líderes, e eu fui convidada a estar presente para que ali se falasse que é o momento dos políticos, da classe política, independente de ideologia, se posicionarem. Porque o ministro Ayres Brito tem uma frase que eu não esqueço, que ele fala, salve a rainha ou salve-se quem puder. A rainha é a nossa Constituição e ela preserva a nossa democracia. Então, contem comigo, estou à disposição de todos vocês. Muito obrigada.